Fala minhas princesas, fala meus pausas, beleza? Hoje eu não ia gravar, mas eu tô aqui por causa da preguiça e deu pra vocês pra gravar. Deixe seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado. Muito obrigado pelos 33 inscritos. A nossa família tá crescendo aos poucos. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. Fui família. Amém. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the words you made. Kiss your head when you cried for me. Hold you tomb while the pain was over. Keep you warm by the boring sea. You meant the words you made. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri